Pessoal, o Brasileirão acabou, todos os outros cavalinhos estão de férias, menos você. Porque o Fluminense ainda tem a grande missão do ano, gente, a conquista do Mundial de Clubes. Ah, de fato, meu caro Alexandre, não poderia abdicar de estar aqui em tão grandioso e histórico momento. Todos gostariam de estar no meu lugar, não é mesmo? Não tenho a menor dúvida, inclusive a pessoa Fluminense estreia amanhã, semifinal contra o Arli do Egito. Você deve estar ansioso, hein? Ah, eu estou tranquilo, como você pode ver. Até já preparei a voz, sabe, eu preparei bem a minha voz para soltar o meu brado retumbante amanhã. Brado retumbante? Tá bom, então dá uma falinha pra gente aí, como é que vai ser? Com licença. Nense! Deu a linha. Um ambiente familiar, descontraído, no último treino antes da estreia, disfarça um sentimento revelado nas entrevistas. Ansiedade. A gente fez uma preparação bastante adequada, parece que não quer chegar esse dia, mas chegou. 43 dias após conquistar a América do Sul, o Fluminense vai tentar expandir os próprios domínios. A estreia no Mundial de Clubes será contra o Al Arli. Nas últimas semanas, a comissão técnica do Fernando Diniz viu oito jogos inteiros do time egípcio. Inclusive esse aí, dentro do estádio Rei Abdullah, o mesmo da semifinal de amanhã. Vitória por 3 a 1 sobre o Al Arli Tihar, aqui da Arábia Saudita, nas quartas de final do torneio. Eles têm uma base muito forte, é um time que mexe pouco. Um jeito de jogar muito consistente. Jogadores muito bons. Com mais de 40 milhões de torcedores, o Al Arli é conhecido no Egito como o Clube do Povo. O fanatismo cruza fronteiras e isso ficou evidente na última semana. Dezenas deles acompanharam o treino de hoje do time egípcio. No mesmo clima visto no jogo contra o Al-Ihtihar na sexta-feira. Um time extremamente popular no Egito com a torcida gigante. Deu para vocês que quem teve aqui no estádio viu que o estádio estava praticamente dividido. Então é um time que chega com todo o mérito. O retrospecto recente dos times sul-americanos no Mundial de Clubes da FIFA também serve de alerta. Nos últimos 10 anos, o campeão da Libertadores caiu nessa primeira partida do torneio em 5 oportunidades. Em toda a história da competição, a partida semifinal já derrubou 4 times brasileiros. O Inter em 2010, o Atlético Mineiro em 2013, o Palmeiras em 2021 e o Flamengo no início desse ano. Não eu considerei isso um vexame, porque o futebol há muito tempo ele vem mudando. Porque o São Paulo podia ter perdido, o Paulo Arle, o Inter podia ter perdido e o Corinthians também podia ter perdido o jogo da semifinal. Para quem se concentra só no resultado, parece que é um vexame. Para quem vê o que está acontecendo, para mim é um vexame e o cara acha que é um vexame. Todos os 23 jogadores inscritos no torneio estão à disposição para a estreia. E apesar de serem minoria nas ruas de Jeddah, os torcedores do Fluminense estão confiantes. E apesar de serem minoria nas ruas de Jeddah, os torcedores do Fluminense estão confiantes.